Olá meus amigos e minhas amigas, a você nos acompanhando aqui no nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva Manhã de quarta-feira, opa quarta-feira, hoje 7 de junho de 2023 Estamos falando aqui diretamente de São Geraldo do Araguaia com imagens da gigante do Araguaia em obras A ponte do Rio Araguaia que irá ligar o Pará ao Tocantins com 1.727 metros de extensão Ligando os dois estados aí, trazendo desenvolvimento para as cidades de Xambioá, Tocantins e São Geraldo do Araguaia No nosso querido estado do Pará e hoje o pessoal trabalhando lá no vão central nos pilares 22 e 23 A você que sempre está nos acompanhando, mandar um abração para o senhor Pedro Pinto Alô seu Pedro, obrigado aí pela contribuição, a você sempre nos ajudando aonde quer que esteja Você que está compartilhando o link do nosso canal Giripoca da Positiva A gente passando para lhe desejar uma excelente semana, uma excelente quarta-feira O nosso Rio Araguaia, as águas estão abaixando, olha a ilha lá, já está começando a aparecer areia Areia ali na ilha, na ilha do amor, a água já começou a baixar Olha aí a quantidade de água que ainda o Rio tem E está abaixando as águas do Rio Araguaia, mês que vem já é praia Estamos falando aqui diretamente da orla, olha o tanto que a água já abaixou aqui na orla Um bom dia para você, obrigado pelo carinho Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, deixa o seu comentário E logo mais a gente traz novas informações e novas imagens aéreas para você aí Da ponte do Rio Araguaia, com 1.727 metros de extensão Que irá ligar o Parau Tocantins Bom dia a todos, olha aqui a nossa bandeira de São Geraldo da Araguaia Aqui na orla de São Geraldo A você em todo o Brasil, o nosso desejo de um bom dia E aí